Cara, sabe no cinema a pessoa que sempre quer ver o melhor de tudo, tipo no vilão? Eu odeio gente assim, porque tá claro que o vilão é um merda. E a gente querendo fazer o vilão ficar do bem, não, a gente tem que conversar, eu tenho ódio desse tipo de gente no cinema. E o Steven é esse tipo de gente, mas eu me amarro demais no Steven, o Steven me faz querer ser uma pessoa melhor. Olha, nessa cena aqui chega o meu arrepio, ó. Não posso planejar, fazer a diferença e me posicionar. Tá posto, pisou, pisou. A voz, a voz, olha a voz aqui. No meio da luta o cara cantando, eu tenho ódio. Me amarro nessa parte aqui, chega essa parte aqui, me arrepio essa parte aqui. Essa parte eu me arrepio, tu é doido. Chegou a ficar no bicho do céu. Sei que você pode... Pode consertar... Pode ser melhor agora... Não temos que brigar... É doida aí o Steven, que droga maldito seja. Droga Steven. Vem. Arrocha a mão da desgraçada.